Gente, nesse estudo que a gente está fazendo nos grupos sociais, entendendo como é que eles funcionam, como é que eles se comportam, os tipos, a gente também tem que lembrar o que a gente estudou no início da nossa disciplina, no surgimento da sociologia, como é que ela apareceu para a gente estudar, o porquê que a sociologia apareceu. Lembra que a gente viu no final do século XIX a revolução industrial, o êxodo rural, as máquinas, as pessoas sendo substituídas por máquinas, e nesse cenário é que surgiram as ciências sociais e o Augusto Conte vem com a sociologia, para poder entender esses fatos sociais e o comportamento desses grupos sociais. Isso tem que estar bem claro na cabeça de vocês, porque esse assunto se interliga com o que a gente está vendo de grupos sociais e também as instituições sociais, que é o nosso trabalho, como está posto lá no plano de aula. Também estou aproveitando esse momento da pandemia do Covid-19 para a gente tratar a questão da sociedade, das comunidades, na perspectiva da internet. Alguns autores, eu até comentei com vocês, estão chamando a tecnologia como a quarta revolução industrial. Isso não é oficial, a gente vê alguns pesquisadores, alguns historiadores, trazendo esse termo para a tecnologia. A gente tem que ter muito cuidado com esses termos, eu estou trazendo para vocês essa questão, porque a gente também tem os grupos nesse ambiente virtual. A gente tem a internet, as comunidades virtuais e a cibercultura. A gente estudou a antropologia cultural, vendo o juízo e valor das culturas, como eu vejo a outra cultura, como é que a outra cultura me vê. E dentro desse universo da tecnologia, dessa cibercultura, como é que a gente está se comportando enquanto grupo social? A gente teve exemplo no início da aula do nosso comportamento no grupo. Houve os embates, as insatisfações de alguns alunos, a minha interação com vocês. Vocês vieram com uma bagagem um pouco machucada, mas a gente conseguiu alinhar uma interação social entre a gente, sem se conhecer pessoalmente, mas nessa comunidade virtual, a gente está conseguindo andar e a gente está conseguindo ter a aula. Então, é muito importante nesse contexto a gente ter a consciência desse ambiente virtual e dessa cibercultura para a gente poder se comportar bem, ok? Então, vamos lá.